O Rio Grande O Rio Grande está chamando Gente de qualquer nação Italiano, português Japonês e alemão Porque é tempo de Rio Grande Tempo de integração Porque é tempo de Rio Grande Tempo de integração Porque é tempo de ciranda Na terra do chimarrão Porque é tempo de ciranda Na terra do chimarrão Colonos homens do campo Estudantes virão Todos juntos ciranda De mãos dadas como irmãos Trazendo paz, alegria E amor no coração Eu também vim pra cantar Na ciranda da canção O Rio Grande está chamando Venham todos Venham todos para cá Venham todos pra ciranda Vamos todos cirandar Eu entrei nesta ciranda Também quero cirandar Eu entrei nesta ciranda Também quero cirandar Ciranda 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 Amém